Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala moito De rolê na x1, ela quer ir pro x1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ouvir a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Viva! 3, 2, 1, viva! Aê parça, sem maldade, eu nem ia matar o bigão Mas agora eu fiquei bravo, só fiz seu irmão mais novo me deixei do céu Aê, fiquei bravo aí você controla seu pessoal Porque senão eu vou te matar mesmo sem instrumental É complicado quando chegar nesse momento com os meus amigos É embaçado ter que explicar algo que já foi esquecido O desgraçado vem falar que eu sou irmão do amigo Tomou tanta porrada na cabeça que qualquer pessoa da plateia comigo já tá parecido Não, é impossível discordar O cara parece com você Mas tá suave, eu não vou desmerecer Mas mano, sem maldade, eu vou falar Acho que você arrumou um melhor A se colocar seu irmão no seu lugar ia dar uma batalha melhor É que com você eu não consigo alcançar meu total nível É muito difícil porque a batalha fica muito improdutível Mas eu não consigo realmente dar o meu melhor na batalha Não vai nem precisar de três, já se fudeu só com dois irmão metralha É o irmão metralha, realmente É o irmão que é metralhado na batalha Agora eu entendi Improdutível, que ironia Oferta, demanda e produto Guarda pra aula de economia Vamos para a aula de economia O Julius quem ensina Big Mike gastando punch Basca economizando rima Bom, acho que todos temos que discordar que a gente chegou no momento Como eu disse, eu tô gastando punch Bem no seu fundo de investimento Não é fundo de investimento não Você que é meu freguês E já que o assunto é Julius Não adianta pedir desculpa pela Ruma Ruim Desculpa não adianta, você fez Entendeu como é que é a vida? E eu vou te falar Mano, se você tentar ganhar de mim é igual roubar uma loja de armas Tem arma lá É foda, realmente Não dá pra fazer esse tipo de desenrolo Agora sua crise é tão grande Quanto vê eu, tá com o tijolo na mão Quebrar a janela do carro pra comprar o tijolo Roubar o tijolo? Até fiquei louco Batalhando com você Sua doença me passou um pouco Passou um pouco, mano Roubar, roubar, não sei o que lá Roubar o tijolo Vió que roubar o tijolo é rimar, rimar, rimar E só falar em rolo Isso aí é pior do que tentar roubar tijolo sem maldade Por isso que você não tá construindo um rim, mano Não tem tijolo Mas é que a gente tava falando de todo mundo Odeia o Cris Tem vários frames que pode tá dentro de um desenho Você não tá entendendo o que eu tô falando É porque deu o sapo e eu virei o Július porto-riquenho Fechou, fechou fechando rapaziada Barulho pra essa batalha Começou em grande estilo Mas não esquece saber Quem gostou das rimas do Bax Faz barulho aí Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas de Big Mike E o seu irmão também né Cara Mas é isso né 1 a 0 Big Mike Minha Mike terminou o Big Mike? Começa E tudo que vai Voltar Aê Eu falei da série do Todo Modo andei o Cris Eu realmente acho a sitcom engraçada Eu fico de olho em todos os momentos Eu sou tipo aquelas pessoas que é bem antenada Infelizmente No olho Eu vou te aplicar uma porrada Então é melhor avisar o Július Pra ele ficar triste Porque ele vai gastar toda a carne congelada Aê mano Eu não vou nem debater série com você Porque isso aí vai ser um atraso pra cultura Porque esse gordão aqui já zerou O catálogo da Netflix comendo fofura Então Tem bolo sem maldade na parada Todo mundo odeia o Cris Eu sou o Will Smith Quando eu odeio o Cris eu dou porrada Mas Você que puxou o assunto da série E eu só continuei o que você tava falando Eu não tenho conta na Netflix Até tinha porque o Tsubasa tá emprestando Ele ainda tá emprestando Realmente Eu posso tá sentado no sofá comendo fofura Mas ao mesmo tempo A noite eu tô na rua Acumulando mais título Do que eu tô acumulando gordura Dificilmente se for Pra ser compatível Igual eu disse Se for gordura e cultura Você tá improdutível Igual você disse Igual você disse antes Você falou que você rouba a conta do parceiro Então mano Você tá sapiando Não paga e ainda assiste o dia inteiro Ele nunca me cobrou dinheiro E eu compartilho também Afinal das contas Os parceiros Não é só quem conta de 100 Você falou que A gordura E os títulos Não estão no mesmo nível Será? Amém? Aqui tem o estadual Museu e a aldeia Ganha umas coisas que você engorda também Tá ligado mano Eu posso rimar bem Porque vários caras rimam bem E rimar bem eu também faço Mas se for pra ganhar e engordar Eu prefiro não ganhar nada E conseguir amarrar meu cadarço E aí é bem melhor Não é questão de ganhar Rimar bem ou rimar mal Tá ligado mano Eu consigo rimar e faço o meu Independente de ganhar ou não Estadual Mas o seu cadarço tá desamarrado Isso daí é uma questão de escolha Eu simplesmente comentei Porque eu disse que eu estava ganhando as folhas Eu consigo fazer todas as atividades físicas Só que a questão é que na batalha Sendo gordo ou cego magro A minha maior habilidade é psíquica Sua maior habilidade é psíquica De ser um psicopata E não conseguir mostrar sua habilidade lírica Você entendeu? Você falou que você faz sua atividade física Realmente meu mano Sem brincadeira Levantar Ir na cozinha e voltar Sentar na cadeira É isso É isso Ae o básico começa E o que vocês querem ver? Joguê Vivas em 3 2 1 Viva Ae Você falou que as atividades físicas você tá fazendo E também eu disse que nas atividades líricas você tá devendo Nas atividades físicas esse cara aqui é até engraçado Levanta da cozinha vai pegar o jornal no portão e posta O de hoje foi pago Se fosse seguir essa lógica Eu estaria com a cunda Porque eu não ia levantar Nem na sexta e nem na segunda O basque é diferente Ele faz exercício balançando a bunda Liga todo dia no canal do Deler Saboia Vamos ver hoje qual é o exercício da Zumba Papo de putão Ninguém aqui tá falando de bunda Nós estamos só rimando na disposição Mas aí ele falou que o de hoje foi pago E ele não foi verdadeiro O de hoje e o de ontem foi pago Tudo foi pago Menos a Netflix do seu parceiro Mas ele tá pagando A Netflix Por isso que ele é o parceiro O de hoje foi pago Deixou de ser MC Agora é o gangster marombeiro Eu falei esse papo Mas sinceramente Você se ofende fácil Eu só falei a palavra bunda Não precisa demonstrar Sua masculinidade frágil Você falou que outro cara Tá balançando a bunda Essa ideia aí não tá legal Se eu fosse você Eu nem rimava na aldeia segunda Você falou que o de hoje foi pago Que eu sou marombeiro Aí que você rameira Se eu fosse marombeiro Você tá precisando fazer um projetinho Fela Eu tô precisando fazer um projetinho Fela Mas meu soco tá tão forte Que eu acho que eu sou o Léo Strondo Esse aqui é o drama do Lapela Fala, fala, Fela Você não é o Toburo? E todo dia chegar pra mim e falar Pô, me presta um dinheiro Tô duro Não, quem faz isso é você Presta a Netflix Tô duro pro parceiro que você citou Nenhum momento eu falei isso E nenhum momento também Você falou que você pagou Sem maldade, meu parceiro Aqui nós te estraçalha E você só arruaça Eu não sou o Lapela Você pode até tentar ser o Concielo Mas aqui nós te bate ou regaça No máximo você machuca a sua mão Porque pra trocar rima e soco comigo Te falta a disposição Toda hora você fala da Netflix Do parceiro e falou de bate ou regaça Você é o MC Basque Ou trabalha na contabilidade do Tsubasa Fechou, fechou, fechou Maravilha, que é a batalha Maravilha, que é a batalha Mas aqui ninguém tão rapaziada Então vamos montar, né não Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Basque É isso Diferente do IMC Barulho pra quem gostou Das rimas do Biggie Vai que é É isso Faz barulho pro Basque Aí, família Vai passar na mão Coitado com quem Vem nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu corda pera Que eu prendi no zíper Eu fui mal sei com ela Então Mãe